Fé e Ciência. Estamos aqui com um dos nossos palestrantes, o Kelson Mota. Ele vai falar um pouquinho sobre quem ele é, sobre o trabalho que ele tem feito. E vamos então entrar para falar sobre como eu posso viver no ambiente acadêmico a minha fé. É possível conciliar a minha fé no ambiente acadêmico? Então, Kelson, seja bem-vindo, com alegria ter você conosco. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, mais de 30 anos, trabalho com mecânica quântica molecular na área de química teórica e computacional e tenho conseguido trabalhar num ambiente que tem sido cada vez mais hostil à fé e tenho também conseguido trabalhar na igreja do Senhor. Eu também sou vice-presidente da TDI Brasil, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente e nós temos tido, nesses anos, uma série de palestras e conferências ao redor do Brasil falando que é possível conciliar a fé com a ciência e é possível, se dentro do ambiente acadêmico, viver a vida cristã, ainda que seja complicada. Nesse aspecto de fé e ciência, por que que muitas pessoas, vamos começar por esse ponto, por que que muitas pessoas dizem que não é possível conciliar fé e ciência? Olha, Lázaro, imagino que seja porque ou a pessoa não saiba direito o que é ciência ou ela não sabe direito o que é fé. Provavelmente ela tem um entendimento um pouco diferenciado do que é fé e do que é ciência, talvez limitado, porque a fé não é oposta à razão. A fé é oposta à incredulidade. Então, a fé cristã é uma fé racional e a fé racional pode investigar não só a questão de Deus, mas a questão da natureza, a questão da criação de Deus. Então, não são coisas que se excluem. Quando alguém diz assim, olha, fé e ciência não se misturam, em geral a pessoa não entende o que é de fato o método científico e ela não entende o que é a fé cristã em relação a um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, um Deus que nos deu a capacidade de pensar e nos deu também uma inteligência capaz de investigar o mundo criado por ele. Então, se a fé não se opõe à razão, na realidade se opõe à incredulidade, a ciência, tudo aquilo que se diz ser ciência, é de fato ciência mesmo? Não, não. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o que você vê na mídia, em geral, não é ciência. Você tem reportagens por uma mídia que não é científica. Especialistas disseram... Especialistas disseram... Foi publicado um trabalho de determinados preletores, de determinados, na verdade, cientistas, pesquisadores, mas não é dito o trabalho. Você não sabe quem escreveu, mas aquilo é passado por um filtro. Em geral, quem está escrevendo a matéria não é um cientista, mas ele tem e ele quer um apelo popular. Então, por exemplo, essa semana saiu um artigo bem interessante dizendo assim que cada buraco negro é a semente para um novo universo. Uma coisa meio estranha. Star Wars, meio Star Wars. Mas é um artigo. Mas se você for ler o artigo, os autores, eles não são muito enfáticos. E dizem, olha, é possível. Mas já saiu na mídia, assim, comprovado que cada buraco negro é a formação de uma nova galáxia, uma nova, um novo universo. Isso não é verdade. Então, a ciência real, a ciência séria, ela investiga a criação de Deus. O bom investigador, o bom cientista, ele não vai entrar na questão mais da teologia. Ele vai se ater ao fato, à evidência, e como eu posso entender essa evidência. Mas o que você vê de ciência, na verdade, está mais para uma narrativa cientificista. Aí sim. E muito do que você vê, às vezes, saindo da boca de alguns cientistas, às vezes, não é a relação do fato que ele estudou. O que você vê é uma narrativa cientificista, tem muito a ver com a cosmovisão daquele cientista, e não do trabalho que ele fez. Na verdade, a pessoa começa a falar algo que está além da categoria de trabalho dela. E isso na ciência. Isso, na verdade, é uma opinião, é um discurso, mas é isso que passa para a grande mídia. Então, você acaba aceitando uma ideia de que a ciência tem todas as respostas, quando nós que trabalhamos, de fato, com ciência, sabemos que a ciência mesmo, ela é bem limitada para isso. Ela se limita a um método científico dentro de algum estudo factual, de alguma, vamos dizer, porção da realidade. Mas ela não vai se preocupar com os porquês, mas com os comos. Você estava falando aí, eu pensei em um exemplo que poderia ilustrar isso, quando a gente fala sobre fatos e narrativas. Por exemplo, quando nós pensamos a respeito da temperatura, do clima, a temperatura é um fato. A temperatura, estou lá, 29 graus. É um fato. É um dado. Mas a percepção da pessoa para com aquela temperatura, se ela está acostumada ou não com aquele... Como aqui, Campina Grande, agora está quente esse período. Então, o costume a respeito daquilo, essa sim é a interpretação do dado. Sim, esse é um exemplo interessante. Eu sou do Amazonas, um lugar quente. Aqui também é quente. Mas eu passei alguns anos no Rio Grande do Sul. Então, dependendo da época, no Rio Grande do Sul é frio demais. Mas o gaúcho, às vezes, com 18 graus, ele está de camiseta e shorts. Mas um amazonense, 18 graus, ele está caindo ali, de certa forma. Então, essa narrativa também tem a ver com a nossa vivência, tem a ver com o ambiente em que nós nascemos, crescemos. Então, você pode analisar um fato de uma maneira enviesada. Então, por exemplo, a ideia da temperatura seria isso. Sim. Ah, aqui está frio demais. E o outro pode dizer, não, está só 18 graus. 18 graus, no Amazonas, as pessoas estão rolando no chão de frio. Mas, por exemplo, mais para o sul, 18 graus, uma temperatura menos. depois de 4 anos no Rio de Janeiro do Sul, 18 graus, eu também estava de short e camiseta. Mas, você pode pensar em esse dado para qualquer dado científico. O bom cientista, o cientista honesto, o cientista neutro, ele é capaz de avaliar o fato, ver as implicações desse fato, conjecturar uma hipótese. Mas, em momento nenhum, ele vai fechar essa hipótese. Essa é a realidade, porque a ciência, ela não trabalha com fatos permanentes. A ciência está sempre em um processo de mudança. Mas, quando você vê as pessoas dizendo é assim, na ciência, desse jeito que nós pesquisamos, esse pesquisador, ele saiu da categoria científica. Ele está na categoria da opinião pessoal dele, ou pior, ele está numa filosofia cientificista, uma narrativa cientificista que não é mais ciência. E aí, o pessoal começa a confundir ciência com fé, dizendo que essas coisas não podem andar juntas. Por quê? Porque a ciência falou tal coisa. Ciência provou que Deus não existe. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Nenhum artigo, nenhum trabalho, nenhum experimento até hoje provou que Deus não existe. Mas eu estou cansado de ouvir isso em universidade, no dia a dia. Não, a ciência já provou. A ciência nunca provou. Nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Então, isso é que são narrativas que ficam, viram lendas, são recicladas na mídia, aqui e ali. E o que você tem é um discurso, um discurso naturalista que acaba transformando a ciência em algo completamente separado da fé. Quando a verdade é a fé cristã que vai nos dar historicamente as bases para que a ciência moderna pudesse crescer. Então, a verdadeira ciência lida com dados e interpreta esses dados de modo objetivo. E eu, como cristão, que vou viver um ambiente acadêmico, como então eu posso viver minha fé e fazer uma ciência que de fato ela vá, a minha fé vai contribuir com aquele material científico? se você é fé, você é cristão, você está trabalhando ou estudando no ambiente acadêmico, a primeira coisa que você tem que saber é que a criação de Deus pelo qual nós da área de ciência estudamos, ela é o que nós acabamos de dizer, ela é criação de Deus. Então, quando você começa a estudar ou pesquisar em termos de ciência, você não está fazendo algo que está além da sua fé. Você está estudando as obras do Criador. Então, essa é a primeira coisa. Eu não estou fazendo algo diferente da minha fé, não estou fazendo algo espúrio, eu estou trabalhando dentro daquilo que o meu Senhor me deu para trabalhar e Ele me deu para trabalhar a sua criação. Então, esse é o primeiro dado que você tem que entender. Segundo dado que você tem que entender é que dentro do ambiente acadêmico, o ambiente não é favorável à fé. Porque se tem uma ideia errada, mais uma vez, que a fé se opõe à ciência, a ciência se opõe à fé. Então, você tem um ambiente cuja cosmovisão é uma cosmovisão naturalista, é uma cosmovisão materialista, uma cosmovisão que abomina o sobrenatural, abomina o transcendente, não aceita o metafísico e, portanto, qualquer ideia que você possa ter de estudar uma parte da criação e dizer assim, não, o que eu estou estudando é porque Deus fez e Deus fez as coisas de maneira ordeira, Deus fez as coisas com ordem, a partir de leis físicas que são quantificáveis e eu posso estudar, quando você começa a pensar isso dentro da academia, muitas das vezes você é considerado alguém menor, alguém que não tem, na verdade, tanta autoridade para falar de ciência, o que é uma coisa engraçada, porque dentro dos prêmios nobres que nós temos aí, mais ou menos 70% dos prêmios nobres são todos para cristãos, pessoas que creem em Deus, mais ou menos 20% são para judeus, isso tem mais ou menos 10% que inclui todo o resto, todos os que não são cristãos, ateus, qualquer coisa, ou seja, 90% dos prêmios nobres foram dados para pessoas que creem em Deus e que fizeram ciência de ponta, de altíssima qualidade, que foi reconhecido pela academia científica, pelos pares em termos mundiais, então, sim, ciência você pode fazer sabendo que o que você está fazendo é algo que vai contribuir para o reino de Deus, vai contribuir para a sociedade e vai sim contribuir para o bem-estar humano e isso é um ministério também, isso é um ministério. Para a gente caminhar então para o final, olhando ali para aquela câmera, quais conselhos você poderia então dar a um jovem que está na academia e que quer de fato fazer ciência e viver sua fé de maneira a glorificar ao Senhor? Primeiro conselho, estude, estude, se você é filho de Deus, você é cristão, você quer caminhar pela área científica, acadêmica, de pesquisa, seja o melhor estudante da sua área, estude, busque ao Senhor em oração, seja o melhor, não para a sua glória pessoal, mas para glorificar o Senhor, então em primeiro lugar é isso, estude bem. Segundo lugar, saiba que o que você está fazendo é algo que de fato está dentro do mandato cultural do cristão, nós fomos chamados para de alguma forma dominar essa criação e dominar no sentido de entendê-la, de aprendê-la, de controlá-la, isso é ciência, ciência é isso, então você pode fazer isso, você vai estudar, você vai pegar uma parte da criação de Deus dentro de alguma área científica e você vai gastar tempo naquilo, o ambiente que você vai estudar ou que você vai trabalhar é um ambiente hostil à fé, pelo menos hoje, não era assim no passado, a ciência ela vem dos grandes centros teológicos, então por quase um século e meio a ciência estava dentro da teologia, era um ambiente muito favorável, nós vivemos um momento contrário, então se você vai para essa área, saiba que você vai ter uma série de problemas em termos de pessoas que vão de alguma forma deixar a sua fé em xeque e você tem que lembrar que a fé cristã é uma fé racional, é uma fé que pensa, é uma razão que crê e você pode dar respostas não só para o que você está estudando, mas também para as perguntas que te fizerem em relação à sua fé, em relação ao seu Deus, em relação à ciência, então estude, se prepare, faça aquilo para a glória de Deus, você vai ter algumas dificuldades, vai ter gente contra você, mas se você fizer um bom trabalho, eu digo para você, não importa a sua fé, você vai ser aceito dentro do ambiente acadêmico, podem não gostar de você, podem não aceitar o seu ponto de vista, mas em termos de ciência, o que importa são os resultados, se você realmente está trabalhando, se você está fazendo alguma coisa interessante de ciência, você vai adiante, eu tenho alguns amigos cristãos, que são cientistas excelentes, cientistas que são assim, de ponta, que estão entre os melhores da América Latina, tenho praticamente uma filha no Rio Grande do Sul, que está entre as melhores da América Latina, tenho um marido dela, que é como um filho para mim, que está entre os melhores do mundo da área de engenharia e produção, e temos alguns também em São Paulo, no Amazonas, filhos de Deus, que fora adiante não temeram esse ambiente, estudaram, correram atrás, tiveram seus embates com os que não são da fé, mas fizeram um bom trabalho, e a ciência vai reconhecer os dados. Amém, obrigado, Kelson, Deus continue abençoando, você continue realizando esse trabalho para a glória de Deus, que muitos jovens possam, se espelhar em pessoas assim como você, que tem feito esse trabalho para fazer avançar esse conceito, essa ideia de que a fé e a ciência podem sim caminhar juntas. Obrigado, Kelson. Eu que agradeço. Tchau, Legenda Adriana Zanotto